A ordem de Bolsonaro para que quartéis realizem as comemorações devidas no aniversário de 55 anos do golpe militar, no próximo 31 de março, continua a repercutir negativamente. Em nota, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão afirmou que a orientação do presidente pode configurar improbidade administrativa. A Defensoria Pública da União foi além e propôs uma ação civil pública com pedido de eliminar proibindo as comemorações. A ordem de Bolsonaro estaria violando o princípio da legalidade e ferindo o direito à memória e à verdade, além de estimular novos golpes, colocando em risco o Estado Democrático de Direito. Enquanto isso, o general Mourão, vice de Bolsonaro, se reuniu ontem à noite com os homens mais ricos e influentes do Brasil, num jantar em São Paulo para discutir um plano B ao governo, que não para de perder apoio popular e não parece organizado bastante, nem para aprovar as reformas, nem para administrar os ministérios. Prova disso foi a derrota ontem para o Congresso Nacional. Uma pauta bomba foi aprovada quase que por unanimidade, reduzindo a capacidade do governo federal de manobrar o orçamento, o que deve paralisar a máquina pública, dizem os economistas. Para conversar sobre o agravamento da crise política e essa maré de más notícias, a gente chama pela web a jornalista Laura Caprilhone, dos Jornalistas Livres. Oi, Laura, bem-vinda no Bom Pra Todos. Oi, queridos, uma honra estar aqui de novo. É um prazer estar com vocês aí, participando desse dia tão bacana. Prazer é nosso. Laura, como que você analisa então? É realmente uma sucessão de más notícias e o governo aí bambiando bastante. Bom, eu acho que nós estamos diante de uma crise como, olha, eu acompanho o quadro político brasileiro faz muito tempo, mas uma tamanha quantidade de confusões como nós estamos assistindo, olha, é histórico. Vamos combinar, o Bolsonaro está batendo recorde atrás de recorde, né? Porque ele perde apoio da sua própria base, os ministérios são uma bagunça. A gente, eu nunca vi um governo em que virou voz corrente o xingamento, né? Quer dizer, um xinga o outro de cretino, o outro chama o outro de desequilibrado, o outro chama... Enfim, é uma barafunda, uma confusão nessa votação a que vocês se referiram ontem no Congresso. O próprio partido do Bolsonaro votou contra o governo. Então, é a Joyce Hasselman brigando com o Rodrigo Maia. Enfim, é uma situação tremendamente... É assim, angustiante pra gente, né? Quer dizer, porque o povo brasileiro está assistindo a um país desgovernado, né? Quer dizer, mesmo que você seja um cara de direita hoje, você está apreensivo. E foi isso que o jantar ontem, em torno do Mourão, da Fiesp, organizada ali em torno do Mourão, Fiesp, Siesp, em torno do Mourão, foi isso que mostrou. Quer dizer, a própria base, a própria classe que apoiou o Bolsonaro ativamente, a burguesia brasileira, está obviamente desconfortável. Tanto que, na matéria que saiu da Piauí, fica claro, vários executivos, vários proprietários de indústrias importantes e tal, dizendo, gente, por que o Bolsonaro não é assim que nem o Mourão? Quer dizer, então, olha, nós estamos numa situação... Agora, por outro lado, o Mourão não é um conselheiro pro Bolsonaro, como a gente está assistindo. Quer dizer, aliás, dentro do governo, a gente tem setores que odeiam os militares quatro estrelas. E a melhor prova disso são os próprios filhos do Bolsonaro, que seguem os conselhos, que na verdade são maluquices, daquele astrólogo da Virgínia, que é o Olavo de Carvalho. Laura, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou agora nos filhos, eu vi hoje de manhã um trechinho de uma fala do Eduardo Bolsonaro, dizendo que ontem Bolsonaro viveu uma grande vitória no Congresso Nacional, que a orientação do partido era da maneira como foi e que os 470 e tantos votos eram exatamente o que ele queria. Isso é de enlouquecer quem, se é que eles não estão todos malucos. Exatamente, nós estamos num momento em que, olha, é incrível, é aquela coisa de você pegar e falar, o que é derrota vira vitória, o que é vitória vira derrota, quer dizer, eles têm um modo de pensar, essa paranoia, faz com que eles virem o sinal de toda a narrativa, quer dizer, a derrota vira vitória, vitória vira derrota. Enfim, eu queria até me penitenciar aqui, porque do jeito que eu falei do astrólogo da Virgínia, fica parecendo que eu tenho alguma coisa contra a astrologia, não tenho nada contra... Mas, gente, é um absurdo, quer dizer, um cara que nem o Olavo de Carvalho é um sujeito absolutamente desqualificado, é um sujeito, ele é preconceituoso, ele defende um conceito reacionário de ordem, de religião, de uma mística nacional e tudo mais. Quer dizer, que desconsidera a presença dos negros, a presença das mulheres, desconsidera... É um Brasil mítico que só existe na cabeça de alguns dessa turma. Agora, o fato é, esse cara é o principal conselheiro hoje do Bolsonaro e dos filhos, tanto que o Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, homenageou, fez questão de ir lá homenagear o Olavo de Carvalho num jantar ali em Washington. Então, eu acho que nós estamos num momento extremamente difícil. Prova disso é a queda dos índices de popularidade do Bolsonaro. O povo brasileiro, essa maluquice toda, já não está mais enganando ninguém. E ontem, hoje o André Singer está pontuando também, a maior queda dos índices de popularidade do Bolsonaro acontece em onde? Estão acontecendo exatamente na população mais pobre, porque a população mais pobre está vendo. É ela que vai dançar, são as periferias, é o povo preto, é o povo pobre, é o povo que eles querem que volte a ser invisível. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para uma crise institucional e política sem precedentes na história do Brasil. Laura, muito obrigada pela análise, muito obrigada pela participação aqui no Bom Pra Todos. Obrigada, Laura. Obrigada, queridos, estamos juntos aí. Estamos juntos, um beijo, tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.